O nosso sábado vai chegando ao final. E com ele mais uma semana se finda. Vamos agradecer ao bom Deus por mais uma semana vivida. Que você possa agora se desligar de tudo que nesse momento esteja te perturbando, agitando a tua mente, o teu coração. Jesus nos diz, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. Portanto, eu te convido, entra agora no quarto da tua alma, do teu coração e vamos juntos rezar na presença do Senhor. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciando a nossa oração da noite, eu convido você a fazermos um breve exame de consciência sobre o dia que tivemos, as nossas atitudes ao longo deste dia. Por isso, neste momento, vai trazendo a sua lembrança, na sua mente, o seu dia de hoje. Procure refletir como foi hoje o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento consigo mesmo. Vai trazendo na sua lembrança, no seu coração. E se houve alguma coisa que ao longo deste dia não foi boa, que você deixou a desejar, alguém que você possa ter magoado, ferido com as suas palavras, alguma situação de desamor, de falta de caridade, algum desentendimento, alguma situação familiar desagradável. Vai trazendo tudo isso agora ao teu coração. E, diante de Deus, vai apresentando e pedindo perdão. Mentalmente vai pedindo este perdão de Deus. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu quero perdoar esta pessoa. Eu quero receber o perdão desta pessoa que hoje eu magoei. E reze comigo o ato de contrição. Confesso a Deus Todo-Poderoso, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém. Meditamos hoje o Salmo 126. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada, ou à noite retardar vosso repouso, para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Os filhos são a bênção do Senhor, o fruto das entranhas, sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz aquele pai que, com tais flechas, consegue abastecer a sua aljava. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Leitura breve do Evangelho de São João Medite por alguns instantes sobre a palavra proclamada. Jesus é aquele que nos dá a paz, a sua paz. Peça a Jesus esta paz agora. Senhor, em cumprimento a tua palavra, dai-me a tua paz. Que a tua paz desfaça toda a perturbação, todo o temor que possa neste momento estar em meu coração. Vós sois a minha paz. Amém. E agora é o momento de você rezar junto comigo esta oração onde nós entregamos ao Senhor o dia que tivemos nossas alegrias, tristezas, cansaços, preocupações, colocando tudo no coração do Senhor. na confiança de que Ele tem cuidado de nós. O Padre vai rezando e você pode ir repetindo as palavras desta oração. Deus, Pai, Deus, Pai, Todo-Poderoso, venho a Ti através do meu Senhor Jesus Cristo. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai Santo, obrigado pelo teu grande amor e misericórdia, porque o Senhor me permitiu desfrutar mais um dia de vida. Neste momento em que estou pronto para descansar, elevo a minha oração a Ti, te dando graças por esse dia que está prestes a terminar. Obrigado, Senhor, porque em mais um dia a Tua graça me sustentou. Obrigado, Senhor, porque zela pelos meus sonhos e prometeu que aquele que me guarda não adormecerá. não há nada mais reconfortante do que saber que em Tua paz eu posso descansar. Senhor, peço que esta seja uma noite abençoada, que o meu sono seja tranquilo, que o Vosso Espírito Santo me sustente e me dê forças para recomeçar o dia de amanhã com disposição renovada. Obrigado, porque posso confiar em Vossa Palavra e descansar em Vossas promessas, porque o Senhor manterá meus pensamentos em completa paz. Assim eu peço e assim eu creio em nome de Jesus. Amém. E agora vamos rezar juntos a oração do Anjo da Guarda, pedindo que por esta oração o Teu Anjo da Guarda esteja contigo velando a Tua noite de sono. rezemos juntos Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina sempre. Amém. Querido filho, querida filha, vamos chegando ao final da benção da noite e nesse momento eu rezo por você e invoco sobre você a benção de Deus. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite e a Vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição do Vosso Cristo, que vive reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Senhor Todo-Poderoso te conceda uma noite tranquila e um sono abençoado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerremos mais um dia a nossa oração louvando a bendita Mãe de Jesus e Nossa Mãe com o canto da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora Nossa Mãe, Nossa doçura, da nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, nós a Ti voltamos, Nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor, dai-nos Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão, ó Mãe, ó Mãe, clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Amém. Nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar, salve Rainha Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe Clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria.